Música Tcheda Livre, paraquedismo, sabadão de muito sol, Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora e dessa vez a vítima tá aqui ó, é o Mauro E aí Mauro, tudo bem? E aí, como é que foi a noite ontem? Foi de volta, comemorando aniversário Comemorando aniversário de quantos anos? 27 27? 5 da manhã, em casa eu tô aqui Agora vai curar então, ah garoto, me diz uma coisa, o que que você veio aprontar aqui na Queda Livre? Minha esposa, Deus te feliz de aniversário Calma, calma Aí Mauro, tô aqui Ó, o diabo Eu vou ser o primeiro, mentirão É E aí, eu vou ser o primeiro, mentirão 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite